Música De acordo com te compras Música 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 Como é que é pessoal, havido a maisessai video de Max Payne 2 Estamos a continuar essa grande cena mesmo Vamos avançar Xé! Estou a ser brutalmente... pois... não está a correr lá muito bem para não. Porquê que eles não se disparam? Eles são inimigos! What the fuck? Die bitch! Thank you! Xé! Max Band começa logo com cenas muito badass. Temos de... cá está! Muito obrigado pela sua... Então, mas isto não dá para mais... Eu nem vou gravar porque se eu morrer... a ver se... 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 What the fuck? Olha, já começam... Estás-me a disparar, ô palhaço? Cê vai a falecer mesmo, que eu vou arranjar a forma de matar a sua pessoa. Assim... Olha, que se lixo! Shotgun ammo full! Vamos avançar e ver! Epá, sinceramente já não estou a curtir desta cena. Vamos subir lá para cima. Tenho a impressão que aqui há um easter egg. Mas posso estar errado. Oi! Temos de ter cuidado que estes gatos... Porquê que eu estou a ouvir um gato na sala aos gritos? Não estou a compreender... Oi, 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 oi... Isto está a ser uma guerra de gangues mesmo à malade antiga. Temos de ter cuidado. Não estou a ser uma guerra de gangues mesmo à malade antiga. Temos de ter cuidado. Oi! Estou a curtir da cena. Oh, coitado. Está a gozar. E eis que... Oh, coitado. Estes bem bem lá lá? Estes bem bem? 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 Acabou-se, meu amigo. Vocês dizem coisas muito engraçadas mas... Eu tenho a impressão que havia aqui uma cena que eu quero vos mostrar. Que é bem engraçado. Que é? Uns mobsters. Cá está! Desculpe-me, senhor. Poderia dar uma garota de pequena cidade algumas direções? Esta é a minha primeira vez na cidade. Oh, senhor. Eu acho que tudo é maior aqui. Oh, posso prová-lo? Oh, não consigo me ajudar. Ok. Muito interessante. Não posso negar. Muito interessante. Isto é mais uma razão por qual o Max Payne é brutal. Pronto. Está tudo feito. Ok. Cá está. Strike a ammo e painkillers aqui em cima. Cá está. Pronto. Vocês já sabem que Max Payne de facto não é para meninos. Max Payne é maior de 18 anos. Pois é. Vamos continuar. Eu tenho a impressão que era suposto estar a explorar muito melhor o cenário. Mas não o estou a fazer por uma razão que... What the fuck? Ah, ok. É aqui mesmo. Vou gravar. Vamos gravar mesmo. E... Isto aqui dá para um gajo se lixar todo. Mas Max Payne diz que não está para essas cenas. Max Payne diz que está louco assim. Cá está. Vamos... Oi? Cá está. Mais dois painkillers que eu curto muito de... Oi? Onde o diabo você esteve? O que te levou tanto tempo? Onde está o resto de vocês? Você é o reforçamento que Vinnie nos prometeu, certo? Quem mais? Só que é só eu. Os cleaners têm o resto. Ah! Caramba! Estão nos matando como flores! Eu acho que uma arma extra é melhor do nada. Ok? Vamos lá! Cá está. Max o gangster. Ok. Vamos ir para a porta. Precisamos de guardar esses russos de fora do barco. Sim! Cala a boca. A gente vai ver o que há aqui atrás porque sou uma pessoa que gosta de explorar o cenário. Só pistolas. Isto era onde estavam uns gajos cá em cima. Agora a gente vai a bazar. Porque... Adventures of Captain Big Head Gagnity. Vamos gravar. A gente vai arrebentar com eles todos. Mesmo sem medos. Olha lá a boca, meu amigo. Vocês estão cheios de pedras. Vocês não são mais nada. Senão uma cambada de totós. Que não sabem utilizar as suas armas de forma extremamente conveniente. São uns fracotes. Aqui vou arranjar a forma de me livrar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, meus filhos. Vocês nem sequer... Oh pá, vocês têm um treino muito lousy. Muito lousy mesmo. E qual é que é o problema mesmo? Oh, 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 oh. Eu acredito que eu posso voar Acabou-se Acabou-se É interessante não é? Finalmente lá Eu gostei como é que eles não repararam Mas enfim É interessante não é mesmo Uma MP5 Não deixem armas para trás que eu garanto que vocês vão precisar delas Vamos avançar A caçadeira é inútil A venda da Stryker A caçadeira torna-se completamente inútil Ok Suponho que é para aqui Suponho e suponho muito mal Daí que... Ah isto é aqui Queriam vocês Tenho a impressão que agora vem daqui alguém Não Faleceu coitadinho E agora de repente Vindo completamente do nada Max Penn You fucker Estavas aqui escondido E é que eu estava a morrer Quem é que não está a dar tiros? Ai o cabrão zé que estava ali Não tinha falecido A gente resolve já o problema Agora ninguém Onde é que está aqui? Cá está Quero ver agora como é que vocês se vão andar contra a minha pessoa E acabou-se 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 A papa doce my friends Que isto não é só neste um pomelo Também tem de ser um pouco de jogo a pico A gente agora acaba mesmo já com a munição toda Porque isto é assim que eu faço Oh! Oh! Dá saltinhos e tudo Supermax E eis que... Atenção E eis que... Porquê tinha que ter acontecido para mim? Oh! Foi tão perfeita Agora é que está arruinado Oh! Não! Sem dúvida Não! Ei! Não você! Porquê isso continua acontecendo para mim? Ei! Você tem que me ajudar! Há uma bomba aqui! Se eu derrubar a cabeça, ela está fechando! Tchau tchau, Vinnie! Você é um diabo! Você tem que me ajudar! Como isso aconteceu? O russo me derrubou! Atenção ao clube Eu posso te ajudar! Eu posso! Eu sinto que você me derrubou e eu posso te ajudar! Você tem que me ajudar! Você tem que me proteger! Nós temos que sair daqui! Para o backstory! Para o backstory! Para o backstory! Mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa para complicar os planos de Vlad Ei, Ian! Cova-me! 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 Nós temos que sair daqui! O que você está esperando? Não deixe-os me levar! Muita-os! 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 Tu queres chegar ai quietinho Oh! Oh! Faz favor! Faz favor! Toca lá a acalmar já ai as cenas Porque eu não estou aqui já visto Esta parte não é assim muito dificil mas é chata Estão a ver qual é que é a situação Vocês já só tem de ficar aqui Ok, ok, ele já está a vir, ele já está a vir Temos de agarrar já aqui numa grande cena O truque é saber para onde é que os gajos vão Oh, cara! Ei! Há mais de eles fora! Estão vindo pela terra! Você tem de me sair daqui! Oh! Oh! Acabou-se! Olha, vem ali mais uns dreads Mas nós vamos tratar deles sem qualquer tipo de problema mesmo Toda a gente sabe como é que Max Payne funciona não é? Olha! Cá está! Isso é assim que eu faço as cenas não é? I believe I can fly! Cá está! Oh! My friend! Acabou-se! Ok! Este conseguiu-se mesmo chegar cá abaixo! O Max Payne 2 está a fazer um bocado de balé não é? Aqui aos retupios Vamos! Vem a mais uns contra os dreads! My friend! My friend! Tenha piedade! Tenha piedade! My friend! O Max Payne diz que faz balé! Balé dos tiros! Oh! My friend! Desculpe lá! What the fuck! Cá está mais um bocadinho dois pezinhos de dança Um, dois, treze Um passeador para a frente Maria Cá está! Um passeador para trás Cá está! Cá está! Muita cantoria! Muita cantoria! Ok 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 Calma 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 Deixa-me porque esta parte correu por acaso De forma bastante satisfatória E eu quero vir aqui buscar armas Mas... É mais ou menos isso Esta parte é chata porque o gajo Sacana de merda. E o fucker. Acabou-se. Ah, sacana. Já levou tiros nos pés. To the back door, diz ele. Não esquecer os pain killers. E não consegues passar pela porta. Depois não. Pois não. Ah, sacana. Ah, sacana. Eu não posso ficar verdade. Eu não posso ficar verdade. A bomba irá bater. Caramba. O que agora, pain? O que agora? Obrigado. Obrigado, Vinny. Ok, ok. Vamos voltar. Voltar para a sala, para o elevador, para o meu lugar. Vamos sair daí. Vamos, pain. Não, pain. Você tem que me proteger. Temos que ir para o elevador. Dude, what the fuck? O Vinny está cheio de pedras. Estão a ver, isto não é nada do outro mundo. What the fuck? You son of a bitch. Ok vamos lá andar E ai tipo aqui há mais não sei se te lembras Onde é que tu andas? Ah estás aqui Já que estou a ficar é tão cheio de pedras Temos jeito de despachar Ah ok tu é que abres a perna Hum todo rebelde Vamos lá então Nonononononononon Eu não posso esperar te para a dor Eu tenho que tho Por que boia dessa cena O que tu estás a fazer aqui ó palhaço Doberto Muito pouco pain Eu vou usar as pedras É eu estou a vontade filho Tu é que estás cheio de pedras. Oh, eu vou ter um ataque fraco. Stoppê-los! Uma única arma que puder derrubar a bomba! Sabe o quanto esta coisa custa? Eu te digo muito! Não há nada nerd sobre isso. Eu sou um colecionista! Muitos de caras difíceis estão com esta coisa. O Franky estava com esta coisa. Ele era um cara difícil. Só espera até vender a minha coleção online. Só espera! Que nerd! Vamos ver quem é o nerd quando eu sou um milionário! Temos que sair daqui de alguma forma! Temos que achar algo! Ok. Ok, pessoal. Vamos acabar aqui este episódio, uma vez que temos de fazer aqui certas cenas. Portanto, pessoal, se gostaram deste vídeo ou não gostaram, gostaram ou não gostaram? Comentem e subscrevam para mais vídeos de Max Payne 2. The Fall of Max Payne! Obrigado por ver-me, até a próxima e cheers!